Galera, eu sou o Gabriel e eu tô na área e galera, hoje é dia do Papo Nerd, que é o momento onde a gente traz aqui pra vocês teorias, curiosidades, notícias de uma forma meio dinâmica e com bastante conteúdo e hoje vamos falar de novo, mais uma vez, do filme da Barbie, que até hoje, né, tá trazendo notícias aí pra gente e agora, né, o filme se tornou aí o maior filme da história da Warner esse filme que deu como protagonista a Michael Robb, que por sinal, tá recebendo aí um salário astronômico segundo informações aí da Violet, galera, a atriz ficará com cerca aí de 50 milhões de dólares incluindo aí um bônus impressionante pelo desempenho comercial do filme eu tenho certeza aí que a atriz tá doida aí pra ter uma continuação do filme da Barbie, né mas além dela, o filme também tá nadando em dinheiro o filme que no cenário mundial já ultrapassou a marca aí de 1 bilhão em bilheterias o filme se tornou aí o maior filme da Warner em arrecadação em bilheteria nos Estados Unidos o filme de cor de rosa aí ultrapassou o lendário filme lá do Batman Cavaleiro das Trevas de 2008 e o filme do Batman arrecadou cerca aí de 563 milhões de dólares lá nos Estados Unidos e eu tenho certeza que agora, né, o filme da Barbie que já ultrapassou essa marca deve abrir aí uma boa vantagem então foi isso, galera, muito obrigado por ter chegado até aqui se possível deixa o like, compartilha esse vídeo e fique ligado aí no canal porque a gente sempre tá trazendo aqui shorts, notícias vídeos bem bacanas aqui pra vocês, beleza, galera? então muito obrigado, até a próxima e falou!